Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Arc Super Mods. E é o seguinte, pessoal. Hoje é um dia de farm, tá? De criaturas um tanto quanto... diferentes aqui, tá? Primeiramente, primeira criatura da classe Fable que a gente vai domar. Pra que eu domei Fable? A gente já entende daqui a pouco, tá? Segunda coisa, gente. Nós temos aqui o Prime Dragon, que eu ainda não testei ele como deveria, tá? Então, sem dúvidas, vai ser uma criatura que a gente vai testar hoje. E por fim, galera, nós temos aqui Prime Wyvern. Essa aqui não vai ser farm hoje, não? Ah, não. Essa aqui é a Wyvern pequenininha. Eu tô procurando domar mais uma Prime, galera. Pra gente ter mais uma Wyvern daquelas que evoluem, tá? Mas vamos fazer coisa por coisa aqui. Primeira coisa, Fable Morela Topo, galera. Como eu falei, eu não tenho grande expectativa pra esse cara. Então, vamos ver, ó. Morela Topo. Na verdade, eu tenho que aprender em grama. Vamos lá, Fable Morela Topo. Feito numa Primal Smith, tranquilo. E, galera, se vocês estão curtindo a nossa série, deixa o like aí pra apoiar. E vamos que vamos, tá? Primeira coisa, Primal Smith, Fable Morela Topo, né? Deve ser uma cela baratinha, ó. Vai Fable Hide, que é uma parada que eu tenho. Tô com muita carne de peixe, galera. Farmei bastante, inclusive. Tá sem energia, mas eu vou deixá-la aqui pra gente fazer esta carne. Eu nem tô precisando muito fazer essas coisas agora, gente. Tá bem suave, tá? Então vamos lá. E depois, gente, a gente vai de Farm Dragon. É, de Prime Dragon, aliás. Esse cara não precisa de cela, tá? E outra coisa que eu gostaria também de fazer hoje, se for possível, é evoluir esse carinha aqui, gente. Esse carinha aqui tá pronto, quase. O que tá faltando pra ele? Eternal Kibble e Alpha Kibble. Que eu tava precisando domar um Dodô, gente, pra conseguir fazer essas rações. Eu domei. Então já já a gente faz isso, beleza? Então vamos lá. Deixa eu par ele aqui só de zoeira. Morela Topo, Fable. Olha, galera. Sinceramente, eu acho que não vai ter grande coisa aqui. Agora que eu percebi que minha base tá sem escudo, velho. Que perigo isso aqui, velho. Que perigo, mano. Vamos lá, Morela Topo. Vamos ver. Deixa eu ver já se ele tem alguma habilidade. É, essa é a habilidade dele. É uma habilidade de vacilo, gente? É, com certeza, velho. Ó. Ô, louco. Mas ele dá um dano interessante até. Como ele é um herbívoro, gente, ele não farma carne, obviamente, tá? Mas ele farma pouquinho ainda fruta e... É fruta, né? A vantagem desse cara, gente, é a questão dele poder acumular água. Ponto. E isso é interessante, galera, no Scorched Earth, que é aquele mapa bem legal, né? Do deserto. Olha. Eu imaginava que ele ia ser pior, velho. Sinceramente. Olha, Eterno Kibbo. Mano, tem macaco aqui, ó. Oxe. E aí, mano? Olha lá, galera. Que bicho carnição, velho. De Noptex é mó da hora, né? Sai. Ih, velho. Ferrou. O bicho tá aí embaixo de mim. Sai. Boa. Eu vou pegar essas Kibbles aqui, que eu vou usar pra upar o comp daqui a pouco, tá? Eu vou aproveitar e vou matar esse Bronto pra ver se ele deixa essa parada aí também, tá? Ó, passarinho perigoso, galera. É um Dark, ó. Dark Parrot. Tomar cuidado ali com ele. É, não deixou nada de bom. Vambora, vai. Vambora, que a gente tem muita coisa pra fazer hoje. Então, já sabe, gente. Capricha no like aí, porque o negócio está insano. E, a partir de agora, gente, principalmente com essa criatura aqui, que é um Fable. Cara, ele abre possibilidades, tá? Porque agora, se eu não me engano, depois do Fable, eu não sei. Eu acho que é Ômega que a gente vai ter que domar. Alguma coisa assim. Vamos conferir já, tá? Tomei cá, cara. Tem alguma coisinha aí. Nada de tão interessante. Eu vou colocar ele aqui, gente, ó. Se a gente for ver, ó. Apex. Ah, na verdade, aqui não vai dar, ó. Nossa, quanto token. Haha. Mano, que da hora. Eu vou colocar ele aqui, gente, mas depois eu mudo ele de posição, tá? Então, Morela Topo vem pra cá. Tem que criar mais uma bancadinha. Aliás, pra não virar bagunça, gente, eu vou fazer isso agora, tá? Deixa eu ver se eu tenho recurso. Tenho. Perfeito. Vamos botar isso aqui. Ele é, então, um Fable, né? Ok. Fable. Roxinho. Show de bola. Me devolve agora o Morela Topo. Lembrando, gente, que eu tenho que fazer o seguinte aqui, né, ó. Eu tenho que ativar a mesa pra ela produzir os ovos que eu quero, né, ó. Então, vamos colocar aqui. Automação. Marca os quatro primeiros e GG. E se a gente for ver aqui, na ordem das Keebles, galera, deixa eu até ver pra gente não se perder depois, tá? Eternal, Apex, Basic, Special, Fable, Ômega, tá? Nossa, daí a gente já vai pro Celestial, velho. Ó, só que pro Celestial, galera, é mais complicadinho, porque a gente vai precisar de Penas, tá? Pena é chato. Fable Egg. É isso. E Primal Blood. Primal Blood também é meio chatinho, tá? Abissal? O que é uma criatura abissal, velho? Fire Scaled Hide. Eita, pega, mano. Galera, a gente já pode ir pro Demonic, velho. O que é uma criatura abissal, mano? Eita, tô curioso, tô curioso. Enfim, vamos lá, comp. O que você precisa? Eternal Keeble e Eternal Alpha Keeble. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso daqui pro nosso compzinho. É aqui, né? Keeble. É a Eternal Keeble. E a Eternal Alpha Keeble, né? Tem que fazer pelo menos umas 10 aqui. Dá pra fazer? Dá. Umas 10 aqui. Dá? Opa. Tá lá, gente. Tá lá, hein? Só que eu tenho que ser rápido, porque esse cara, galera, ele come tudo que eu colocar no inventário dele, ele vai comer. Então eu tenho que jogar essas paradas aqui e já fazer ele evoluir, né? Bora. Aê. Ainda me devolve as Keebles. Show de bola, gente. Tá evoluindo. Quer dizer, ele vai evoluir quando terminar isso aqui? Eu já nem lembro. E agora a nossa missão é fazer isso aqui. Ah, galera, eu tô muito curioso. O que é uma criatura abissal? Deixa eu ver se o meu scan funciona. Nossa Senhora, é uma classe nova, será? Abissal. Ah. Tem o Leoplerodon só. Será que é uma criatura do mar só? Pode ser, né? Eu vou ficar meio chateado. Opa, tá evoluindo, tá evoluindo. Nossa, velho. Olha que bonito. Caraca, mano. Virou um Raptor. Vem cá, Raptor. Não precisa me seguir. Fica aí, fica aí. Gente, que Raptor bonito, velho. Eu não esperava que ia virar um Raptor. Enfim. Não é esse o caso, né? Um Evo Raptor. E agora, novamente, para produzir isso aqui. Carne nobre. Carne nobre, vamos puxar então. Carne nobre. Na verdade, é carne nobre crua, né? Não tenho. Tá, não tem problema. Depois, a gente vai precisar de Eterno Alpha aqui. O Dino Heart, Dino DNA. E o Summoning Reagent. Galera, esse Summoning Reagent aí. A gente vai ter que fazer alguns bosses para pegar isso. Eita. Mas tudo bem. Tudo bem, hein? A gente vai vendo aos poucos aí, tá? Eu estou empolgado para ver a classe abissal, gente. Para ver o que que... Qual que é o diferencial dela. Deve ser tipo uma criatura celestial do fundo do mar, né? Algo assim. Bom. Nosso Fable já está... Digamos assim... Produzindo ovos. O que a gente precisa agora para partir para a próxima classe aí, que é a classe dos Demonics, gente? Primeira coisa. Matar a criatura primal. Isso é um pouco difícil. Olha isso aqui, velho. Mano. Esse cara é forte, hein? Oito milhões de vida? Metal Gash. Nossa, velho. Galera. Espera aí, espera aí. Oxi. Pô, esse dragão é forte, velho. Pô, esse dragão é muito forte, velho. Eu vou upar o dano dele. Boa. Mano. Na verdade, não é o meu dragão que é forte, galera. É o bicho que está matando ele. Tem alguém matando ele, ó. Nossa. Agora que eu percebi, velho. Meu dragão não é tão forte assim, velho. Mas eu vou queimar ele, ó. Uh. Game. Ele é bom, galera. Não é ruim, não, tá? Cara, quem é que estava batendo nele? Era um Raptor ali, ó. Boa. Ganhamos XP absurdo aqui. Pousa aí. Vamos ver o que caiu de bom aqui, porque... Era um Primal Tech Raptor, ó. Bom. Ah, isso aqui é pra... O que é isso aqui, na verdade, que eu peguei? Do Tech Raptor. É pra gente fazer um, né? Algo assim. Isso aqui é muito caro. Lubrificante, hidráulico. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Deixa pra lá. E eu vou continuar upando dano, galera. Dano bruto pra esse dragão ficar topzera, tá? Inclusive, vou até tomar uma poção, que eu acho que não vai fazer muito efeito. Mas vambora, dragãozinho. Lembrando, gente, isso aqui é um Prime Dragon, tá? É pra ser forte. E se a gente for ver bem, ele tá batendo 23 mil agora por hit do fogo. O que é muito bom, velho. Vamos ver aqui, ó. Alphabronto, ó. Se liga. Matou. Cara, tá bom, velho? Tá muito bom isso aqui, hein? Vou roubar um pouquinho de vida nele. Vamos lá, dragão. Precisamos encontrar uma criatura mais forte. Demônica e oves. Ah, não. A Demônica e oves não é tão forte, né? Ó. 2.2 milhões. 300 mil. É. Não, tá bem traquinho, galera. Eu tô louco, velho. Tá bem fraquinho. Uh. Toma. Eu acho que é a minha melhor criatura ainda, gente. Sinceramente. Não adianta querer competir, galera. É o Terror Bird, velho. Ah, eu quero matar um primal, por exemplo. Vou até tentar matar um primal hoje. Cara, Terror Bird. Terror Bird. Não tem como. Quer ver, ó. Vamos pegar o Scan aqui. E bora procurar um primal. Primal Tech Raptor. Não. Eu vou procurar um primal... Primal Tilacolel. 8159. Vamos lá atrás desse daí, tá? 8159. Deixa eu ver. Nossa, velho. Eu também procuro umas criaturas que estão longe de mim, né, velho? Tá louco. 8159. É lá pra frente. Tô passando aqui por cima dos dragões, gente. Que é algo um tanto quanto complicado, né? Ó, ó, ó. Nossa, velho. Que dragão lindo. É um nomadodo Wyvern? Deixa eu ver. Não, uma Alpha Fire Wyvern. Cara, mas ela é gigantesca, né? De qualquer forma, gente, vamos indo, tá? Eu vou indo e vou farmando aqui pelo caminho pra gente não ficar... Dando sopa aí, né? Ó, principalmente criaturas grandes pra gente ganhar aquele XP maroto. Olha ali, gente. Olha ali, ó. Um boss ranchaco. Cara, vamos tentar matar ele? É bem arriscado, gente. Mas eu tô disposto a... Até perder esse dragão, se for o caso, tá? Pra testar ele, ó. Esse ranchaco é absurdo, gente. Ó. Ó, mas ele é meio bobão, ó. Ó. Corre, Berg. Ele não tá atacando, velho? Opa, opa, opa. Cara, não atacou ainda, ó. Mas que bobão, galera. Vamos pegar ele. Nossa. Que isso? Vocês viram? Negócio verde aí na tela. Ele, a princípio, não deixou loot nenhum no chão. Mas vocês perceberam que... A gente pegou... Nossa. Ah, você tá de zoeira comigo que você só deu o blueprint, velho. Ah, e não, hein? Ele é um boss do loot, galera. Mas, às vezes, o loot não é... Tão vantajoso. Tá uma bagunça no meu inventário. Eu sei, tá? Mas, enfim, gente. Vamos lá. Era 86, né? É. A gente vai indo nessa coordenada. A gente vai achar o que a gente quer. Então, bora. E, é claro, galera. Vamos tentar farmar criaturas primal. Primal. Uh! Sai daí! Uma base aqui no gelo, ó. Esse foi ousado. É, uma área boa. Bem retinha e tal, mas... Mas é chato no gelo, né? Ó o Artifacto The Great, galera. 10 milhões. Cara, é difícil, galera. Difícil matar essa criatura, ó. Eu vou tentar. Ah, não vai, velho. Não vai. Nem ferrando. Ixi, agora eu me lasquei. Agora eu me lasquei muito, velho. Como é que eu vou sair daqui agora? Como é que eu vou sair daqui agora, velho? Ah, boa. Ainda bem que deu certo. Não, não. Pera aí, galera. Eu tenho que matar esse maluco aí. Dragão, você tá com algum loot aí que é bom, assim, que você pegou? Eu não vi nada de bom no ser elemento. Poção. Prime, claro. E couro. O resto, a gente se vira, tá? Pra que que eu fiz isso, gente? Eu vou pegar aqui o Buffon Terrorbird pra gente testar ali contra o... Contra esse cara aí. Oxi. Ah, tá. Que susto. E vamos lá. O Terrorbird, galera, ele é bom, mas é claro que a gente tem versões que são muito melhores, né? Dele. E ali na frente eu vi que tem um... Um Ferox, eu acho. Olha lá, ó. Ah, não. Não, não, não. Não era pra fazer isso, velho. Ah, nível baixo. Nível baixo eu dispenso. Ó. Olha a diferença, galera. Vai. Morre. Ai! Que isso? Mano, como que ele me desmontou? Eita, pega, galera. Como assim, velho? Não tem de nada. Vai morrer eu já, ó. Muito molezinho, gente. Muito molezinho. Agora sim. Vambora! Uh! Olha. Ah, gente. Mano, é ruim. E assim, ó. Porque a gente vai ter que ir parando, ó. Esse berrimute bráquio, vale muito a pena matar ele porque ele deixa uns negócios bons aí pelo caminho. Quer ver, ó? Acho que uma... Duas bombinhas aqui nele já vão ser suficientes, né, ó. Nossa, você é muito forte isso, gente. Você tá louco, meu amigo. Você tá doido, meu. Ele morreu? Ó, eu acho que ele morreu e spawnou essa wyvern. É uma prime wyvern. Ah, galera, quer saber? Não vou tomar wyvern, não, vai. Mata tudo aí. Ou eu matei a criatura... Ah, eu acho que acabei matando. Ué, ele não spawnou nada? Boa, berrimute. Aí não, hein. Uh! Me siga, então, wyvern. Uou! Vambora. Vambora. Deixa eu ver se eu estou indo no caminho certo, mais ou menos, né. Meio pra cá, ó. Nossa, 89, 86, sei lá onde que é. Bem longe. Vai. Impulsiona e vai, hein. É isso aí. Nossa, mas que o Terror Bird é muito bom, galera. Agora, pensa numa coisa, gente. Imagina esse Terror Bird. É top, né. Principalmente por essa parada dele poder voar, né. Entre aspas. Mas imagina aquele Terror Bird demônico com essa habilidade. Cara, seria algo absurdo. Achei. Galera, a gente nem vai precisar ir até lá, ó. Ó, um Primal aqui, ó. Nossa, velho. É difícil, gente. É difícil. Porque o bicho tem muita vida, mano. Mas eu acho que o Terror Bird é a melhor criatura pra gente testar isso, né, ó. Vai. Bombinha nele, ó. Boa. Vamos ver. Eu vou ter que descer ali, velho. Não vai ter muito o que fazer, não, tá? Vamos lá, vamos lá. Será que tá pegando nele aqui as bombas? O ideal é... O ideal é encarar mesmo, gente. Não tem muito o que fazer, tá? É jogando as bombas pra frente. E fugindo, ó. Esse é um esquema bom, ó. Pra pegar ele. E ó a minha vida! Caraca, maluco. O bagulho é louco, hein. O bagulho é sinistro, gente. Olha aí o poder do Primal. Uh! Ficou. Mas de novo, velho! Ah, não. Sustou. Achei que ele tinha me desmontado. Ó a vida dele, gente. Ó a vida dele. Desce que nem uma coisa, né, velho? É muito forte o Terror Bird. Muito forte. Nunca duvidei o Terror Bird. Espero essa vida aí. Usei uma Hot Potion. Tranquilo, gente. Tranquilo. Cadê a vida dele? Ó, vai morrer. Eu já parei de atacar, ó. Morreu. Primal Soul. 23 Primal Bloods. Não é a primeira criatura Primal que eu mato, gente. Então, assim... Eu devo ter bastante Primal Soul lá em casa. Não muito, sim. Mas dá pra fazer algumas rações já, né? O que é legal. O que mais? E aí? Fable Ecus? Esse eu não vou domar, não, gente. Por hoje não, tá? Prefiro Malin, se eu posso domar. O que é aquilo ali? Oxe! Sai fora, mano. Sai daí. Mano, que parada é aquela branca ali, ó? É um Spirit Rock Elemental. Ele tá preso ali, mano. Deixa quieto, né? Bom, mas eu quero ver se a gente acha aquela criatura que eu tinha visto lá, ó. Uh! Boa! Boa, boa, boa. Bate as asas, meu querido. Que é o Tilacoleu, tá? Tilacoleu, acho que vale muito a pena a gente procurar ele. Uh! Cuidado. Muita hora nessa calma. Olha aí, gente. Olha o perigo aí, ó. Essa mantícora aí é o causa, literalmente, tá? Mais um pouquinho pra frente, galera. Só espero que a mantícora... Ai, caraca, velho. Me ignore. É, pelo jeito ela me ignorou. Então, suave, né? Suavão. Eita, pega, velho. Ah! Nossa, velho! Caraca, maluco! O que aconteceu aqui? Um Dragon. Apex Dragon. Esse é fortinho também, hein? Olha, a gente tá muito perto de onde a gente deveria ir. Caraca, na real... Era pra ser aqui, ó. Tem aqui um Spirit L'Aco'Léu. Mas era 5'9, né, gente? Então, a gente vai ter que voltar... Na verdade, é pra lá? É pra lá, ó. Eu que tô vendo o caminho errado, velho. Nossa, tá cheio de Magma Sauru aqui, velho. Tá? Mano! Tô perdido, gente. Tô perdido. E agora? Era pra ser 86... Ah, sim, gente. Não tem problema, porque a gente já... Já tem isso que a gente quer, né? Então, de boas. Mas vocês viram o tanto de criatura que tem ali, ó? Pô, não é normal ter tanta criatura assim, né? E o legal, gente, do Terror Bird... Ah, só porque eu falei, ó. Eu ia falar que ele pula até mesmo na água, mas não. A turbina dele não funciona. Poxa vida, hein? Eita, nós. Vai, mata o Megalodon aí. Ó, vou tentar... Usar a turbina. Não. Embaixo da água não vai, velho. De qualquer maneira... A gente já tá chegando aqui, velho. Calma lá, calma lá. Eu vou utilizar o Dragon pra fazer o último passeio aqui, gente. Que o bagulho agora vai ser doido, hein? E outra coisa, gente. Eu preciso de um monte de recurso... Pra... Principalmente pra domar algumas criaturas como aquela abissal. E na moral, são recursos que eu nunca vi, gente. Nunca vi. Ó, Elemental Lightning, Canguru. Bonitinho, né? Bonitinho, mas ordinário. Flaqueia a tua vida. 300 mil de vida. Foi pra vala. Olha aí. Fire Blux. Olha, nível alto, gente. Caraca, maluco. Pera aí. Queime. Aranha terrível, hein? Beleza, já era... Mano, já era nada, ó. É, gente. Esse dragão, ele demora pra matar, gente. Ele não é forte como os outros, né? Não compara. E muitas pessoas estavam me falando nos comentários. Yoshi, começa a dar uma preferência aí pras criaturas do Primal Fear. Porque, de fato, talvez elas sejam mais fortes ou até talvez não, né? Mas a gente precisa testar. Ó, um Prime Dudu, velho. Esse é novidade pra mim. Mas, de qualquer forma, gente. Eu acho que é válido, sim, a gente começar a domar as criaturas do Primal Fear. As mais fortes, né? E, olha aí, ó. Na verdade, foi isso que eu comecei a fazer hoje, né? Comecei a fazer rações e tudo mais. Ó, um Torn Dragon ali. E é bom também a gente... Vamos fazer um teste, ó. Eu vou atacar esse maluco, gente. Eu vou ser vida louca. E eu vou deixar ele me atacar. Achando que eu não vou morrer, tá? Vamos ver qual que vai ser a diferença de dano, ó. 6 milhões de vidas não é tanta coisa, né? Deixa ele me atacar. Caraca, galera. Eles são muito fortes. Mano, não era pra eu morrer. Mas, ok. O dragão lá não valia nada, gente. Essa é a verdade, tá? Mas eles são muito poderosos. Tá. Então, vamos fazer um teste simples aqui, já que a gente tá aqui. Na verdade, eu preciso recuperar meu corpo antes. Calma lá. Esse negócio que eu poderia deixar mais próximo ali de onde eu renasço, né? Mas a questão aqui é o seguinte, gente. Ó. Se eu já consigo fazer rações demonic, né? Na verdade, eu preciso primeiramente aprender o engrama. Da demonic kibble. Perfeito. Tá aqui, ó. Fable egg. É. Ice feather. Entendi, gente. Omega egg? Putsch. A vida, galera. Não me atentei nisso. Eu vou ter que domar criaturas ômega. Tá. Tava bom demais pra ser verdade. Eu até achei que tava fácil demais, né? Deixa eu colocar essa armadura. Preciso fazer uma limpa nesse inventário em breve também. Mas e agora, velho? E você? Ah, esse aqui precisa do summoning reagente, né? Esse summoning reagente... Eu, se eu não me engano, gente, a gente vai precisar fazer um boss, tá? Mas é um boss relativamente fácil. Deixa eu ver se ele já botou ovo. Tá botando ovo. Show. Ômega. E aí, mano? Eu não tenho nenhum ômega, né? Será que a gente consegue pegar um rapidão? Galera, eu vou procurar um aqui rapidones. Vou usar quem? Quem pra domar? Ah, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não é bem assim, né? Primeiro eu preciso fazer ômega kibble. Vixe, velho. Tudo vai pena de bicho aqui, velho. De passarinho. Não sei se vai rolar, velho. Ômega. Dez. Deu. Deu pra fazer uma. Eu vou ter que pegar mais penas, galera. Senão não vai rolar. Pucha vida. Hum. Deixa eu fazer uma... Uma... Um estudo de caso aqui, galera. Peraí. Ah, vou pegar esse dragão aqui mesmo. Esse dragão aqui eu gosto dele. Ah, ele tá sem cela. Mas é um vacilo mesmo, velho. Como é que você tá sem cela, meu? Tá. Se você tá sem cela, eu vou com outro. Mas a questão é... Eu vou tentar achar um passarinho, galera. Pra ver o que que... É... Vale mais a pena... De qual maneira vale mais a pena de farmar ele? Se é com a motosserra ou se é com uma mantis, tá? Vamos que esse dragãozão topzera, gente? E vamos que vamos, tá? Cadê... Tinha um por aqui, um elemental? Ah, na verdade, era um parot, né? Eu tinha visto aqui um parot. Esse parot, que é o dark... Ele é muito bom, galera. Ele é muito bom pra esse tipo de farm que a gente quer. E tá aqui, ó. Já, vamos derrubar, velho. Pra que que eu vou derrubar? Porque daí é mais fácil da gente... Não farmar ele sem querer, né? Ó. Vamos matando aos poucos. Coitadinho. Nossa, essa azada dá muito mais dano, velho. Olha a vida dele descendo, velho. Ah, o torpor dá dano também, gente. Fica ligado. Aí. Deixei ele com dois mil de vida. Agora aguenta aí. Eu vou tacar a motosserra nele, vai. Depois eu testo com amantes. Entendeu? Morre! Olha isso, gente. Ah, não. Nossa, veio muita... Ele veio em muita raid, né? Mas vocês viram que pena. Veio, tipo, umas 10, 19, né? Não foi muita coisa. Não foi muita coisa. Só que agora eu teria que achar mais um pra fazer outro teste, né? Nossa, tem um espírito e grifinho aqui, velho. Cuidado! Muito cuidado! E agora pra achar outro Dark Parrot. Perto de 20, 85. Vamos ver se a gente acha um aqui, galera. Um Dark Parrot. 20, 21, 20, 35. Tem 20, 63. 20, 63 tem, hein? Vamos lá. Aqui é perto, né? Deixa eu opar dano em você. Vou opar um pouquinho de velocidade, um pouquinho de dano. Só o Ivern aqui é absurdo, gente. Gente, pra domar, velho, criaturas, ela é a melhor, tá? Por enquanto. Por enquanto. Porque a gente sempre pode melhorar alguma coisinha aqui neste jogo. Então vamos lá. Lembrando, galera, agora a gente vai precisar domar a Ômega. Então por isso que eu tô pegando essas penas, né? Porque vai usar pra Ômega, pra Demonic, pra Celestial e pra aquele Abissal também, tá? Então é um recurso muito válido, tá? Sem falar que pro Abissal ainda eu vou precisar de uns coros lá que eu nunca vi na minha vida, velho. Tá, o Parrot, ele tá por aqui, galera. Eu acho que ele tá mais pra cá, ó. Não é muito difícil de ver ele, porque geralmente ele tá atacando geral. Mas ele tá por aqui, 65, por aí, né? Olha, era 23, 65, se eu não me engano. Esse dragão tá aí pra incomodar geral. Vou procurar ele de novo. Eu tô em 23, 65 exatos, né? Pode ser que ele esteja numa caverna? Pode ser também, né? É 20, 63, tá? 20... Melhor ainda, porque a chance de estar numa caverna é menor. 63, é pra lá. 20, 63... Opa! Opa, cadê você? É aqui? Hum, eu acho que tá debaixo da terra, velho. Pelo menos a última vez que a gente viu algo assim, galera, o bicho tava numa caverna, né? Na real. E aqui, muito provavelmente tem a caverna, né? Pô, velho, a gente tá em cima de um morro aqui, né? Ah, que pena, galera. Que pena. Eu vou procurar mais um aí, gente. Eu já volto, tá? Porque eu preciso fazer esse teste hoje pra gente finalizar o vídeo aí com tudo testado, beleza? É, aqui não tá. Olha o palhacinho aqui, galera. Cuidado com o palhacinho, hein? Eu vou reubar esse palhacinho porque tem mais um Dark Pirate aqui. Já levou ali. Na real, eu vou... É, a ideia era limpar essa área geral aqui, né? Vamos lá. Vamos limpar geral aqui pra ninguém me incomodar. Olha, quem pode me incomodar? Esse Parasauro... É um tech normal? Acho que não vai incomodar, não. Mantis, talvez, se incomode. Tá tranquilo, galera. Cadê o bicho? Tá aqui, ó. Ah, tem umas aranhas ali que também podem encher as paciências, né? E é uma Alpha. Bom. Vamos jogar aqui pelo certo, né? Aranhinha, tchau. Aranhinha, tchau. E essa Mantis aqui também, tchau. Tem um Estego ali, ó. Rochão. O que que ele é? Estego normal. Esse aqui vai pra vala. Muito bem, galera. Vamos que vamos, hein? Ó. Ui, caraca. Quase matei ele. Quase matei mesmo. Cara, vamos fazer só o teste, gente. Que é só pra uma questão de... Mais curiosidade. Porque eu não sei se isso aqui vai resolver alguma coisa, tá? Ó, o que que é bom pra... Ah, você tá de brincadeira que eu não tenho cela pra você. Mantis! Pô, velho. Por que que eu tirei a cela dela? Não é possível, velho. Tá. Enfim. Vou lá buscar uma cela pra ela. Na minha concepção, tá tudo perfeito agora, gente. Por quê? Porque ela tá com uma picareta que farma quatro vezes mais. E é uma Mantis, né, galera? Aí a gente não precisa falar mais nada. E, ó. Vamos ver. Eu não sei se é picareta ou se é machado pra tirar a pena. Mas, enfim. Foi. Vamos ver. Nossa, velho. Que porcaria. Compensa muito mais a motosserra, gente. Por incrível que pareça. Pô, Mantis. Que decepção, hein? Que decepção. É, gente. Foi isso o tempo que a Mantis era boa. Na real, a Mantis é boa pra farmar outras coisas, né? Tipo, minério, essas coisas assim. Até vai, mas... Pra farmar recurso de criaturas, gente. Esquece, né? Pelo menos quando a gente tem uma motosserra tonada, já não vale muito mais a pena. Bom, minha gente. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou continuar o farm aqui, ó. Eu não posso só perder essa picareta, hein? Ah, ela fica com ela, né? Mas eu vou finalizando esse farm por aqui. No próximo vídeo, eu já pego aqui bastante recursos pra gente poder... Ai, caraca, velho. O que eu tô fazendo aqui? Corre. Pra gente poder domar os ômegas e... Em breve, é claro, os Demonics, que é o grande objetivo, né? Será que eu consigo voltar pra casa correndo? Acho que sim. Então é isso, gente. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Valeu. E... Não esquece do like, hein? Fui! Não esquece do like, hein?